Rapaziada, é o seguinte, mano, tamo aqui hoje no Anime Fighters e sejam todos bem-vindos, né? Eu já tava até me esquecendo porque hoje eu tô animado porque eu vou pegar aqui, na real eu vou tentar, né, mano? Porque eu preciso de sorte aqui no jogo, mas eu vou fazer hoje o Sasuke Supremo, é, meus parceiros, o Sasuke Supremo. Ei, 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 tu já viu o Sasuke Supremo? Não. Não? Pois tu vai ver hoje. Bora lá, no mundo de Naruto. É pra ser mais fácil eu pegar o Mythical, porque falta o Mythical, rapaziada. Eu não consegui pegar o Mythical, eu tava esperando aqui, cadê? Acho que o de Naruto é isso. Eu tava esperando vir uns Mythical Shiny, só que eu tô querendo, tipo, upar muito a minha equipe. Muito, 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 e eu não quero ficar pra trás, então vai demorar um pouquinho, porque eu tenho Alice aqui, ó. Todos os meus outros personagens, na real, não. Tem dois, duas Alice level 133 e os restantes aqui, ó, 134, 134. Esse aqui é 132, mas é, tipo, já é mais forte que o meu Aizen. E outro aqui que é level 134 também, entendeu? Então aqui, ó, de acordo com o mais forte, é o meu Ichigo, do mesmo jeito, não tem condições. Mas beleza, você acha que a gente vai conseguir aqui? Falta quantos? Falta, é, faltam os três Mythical, né? Mythical Shiny ou Mythical? Não, Mythical normal, porque o Shiny nunca vem pra mim, é impressionante. Ah, tá. Você acha que vai vir? Acho que sim, é fácil vir. Ah, aqui é fácil, eu pego fácil. Não, 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 não é. Não é, coloca o teu em alto, o Celso, deixa o Mítico aí, vamos ver quem consegue pegar primeiro. Bora ver. E lembrando, rapaziada, amanhã... Amanhã não, né, Numan, no caso, o vídeo de hoje tá sendo amanhã, que no caso é dia 27, como o primeiro vídeo. E provavelmente eu já vou tá com essa belezinha aqui, ó, mais um de look pra gente, a gente vai ter 10 de look, é isso daí. Tá preparada? Sim. Vamos lá, então, vamos ver quem consegue pegar aí primeiro. Vamos ver, Mythical. A gente quer o Mythical, se ela pegar o Mythical Shiny, eu desisto, mano. Ó, eu já peguei um Sasuke. Eu já tenho um, você tem um? Você tem um Mythical Shiny daqui? Tenho. Não, não tenho não. Tenho, eu peguei aqui tentando rodar aqui, pegando a gata. Eu acho que eu tenho também, calma aí. Eu acho que eu tenho, ou talvez não, não sei, mas eu vou ver aqui. Ó, tem um Sasuke Shiny aqui. Nossa, eu tô pegando os outros personagens aí também, deixa eu colocar pra vender aqui. Não, não era pra me pegar esses personagens não. Tá, beleza, eu acho que eu não tenho não. É, eu não tenho não. Não, eu tenho um Itachi sim, ó. Eu tenho um Itachi Shiny só. Ah, eu tenho um Itachi Shiny só. E eu também tenho na gata. Você tem na gata? O que é isso? Ah, você tem o quê? Você tem o Sukuna. Você tem o Nagata? Você tem o Sukuna. Ó, mas é só por causa que eu não peguei o Sukuna ainda. Mano, nem pra mim, tipo, pegar uns três Sukuna de uma vez. Eu ia... Nossa, eu vou ficar muito cheioado quando eu pegar o Sukuna, tá? Se prepara. Ó, véi. É quando eu pegar o meu Gojo Shiny. Nossa. Ai, ai. Você tem mais dez de Lucky? Lucky? Você não pegou ainda, mentiroso. Mas você tem? Eu tenho nove. Eu vou pegar. Quantas horas de jogo você tem? Ah, não sei. Nutella. Toda. Nutella. O pai fica carregando ela, rapaziada. Na Time It Real, ela não consegue... Jura? Ela não consegue passar da 66, ela leva ela lá pra 71. Mentira, mentiroso. Você consegue passar a solo da 66? Eu tenho que ver, né? Não consegue, não consegue. Por causa do meu Gojo, o meu Gojo e o Sukuna. O pai leva ela pra 71, e isso daí faz diferença, né? É mentira, é mentira. Já faz diferença. Ah, eu acho que vai ser meio difícil a gente conseguir pegar aqui, hein? Sinceramente. Mas vamos fazer assim. É, vamos fazer assim. Eu vou dar um corte aqui, e quando a gente conseguir o volto. Ih, rapaziada, dá uma liga aqui, ó. Mad T.W. pegou Mítico. Aí depois ela pegou. Aí depois eu peguei. Aí depois ela pegou. E agora a gente tá esperando pra ver quem vai pegar o último Mítico aqui. Pra quem não sabe, são 3 Mítico pra fazer aí o Sasuke Supremo normal. E se eu não me engano, é 5 Mítico Shiny pra fazer o Supremo dele. Então é absurdo. Falta somente um Mítico aqui, eu acho que eu vou ganhar, né? Eu acho que o pai vai ganhar aqui, porque, né? É o Mad. Nossa, meu pitch tá longe, hein? Só que ainda é do mesmo jeito. O meu tá 353. Tá mais que o meu. É lógico, né? Tu foi a última a ganhar o Mítico ali, com certeza, né? O seu vai tá menor que o meu. Mas você já começou na vantagem. Ah, já começou na vantagem. Aí, eu vou ganhar primeiro. Vai nada, eu só choro. Bom, rapaziada, ó. Já posso parar aqui, porque eu consegui, ó. Mais 3 ali. Eu consegui. Eles tão aqui embaixo, ó. Deixa eu ver. Eita, aqui não? Calma. Tá aqui, ó. Os 3 Itachi. Agora sim, a gente vai conseguir fazer ele aqui. Eu vou dizer aqui pra meus personagens aqui tudo. Cadê você? Ah, até sumiu. Vem pra cá. Ó, vou aqui no Craft. E tá aqui. É o normal. Nossa, agora se eu colocar Shiny. Eu queria o Shiny, hein? Eu acho o Shiny ser mais zica. Craftar? Nossa, Craftar. Vou crafting. Vamos craftar aqui agora, ó. Craft. Beleza. Craftei. Vamos craftar aqui o nosso Sasuke. E vamos ver. Nosso Sasuke Supremo, moleque. Vamos ver. Olha só. Nossa, ele tem um Rinnegan. Nossa, ele tem um Rinnegan. Calma, calma. Não se apavora, ele tá aqui. Olha ele. Nossa. Olha só esse Rinnegan, mano. Que isso? Nossa, tá muito bonitinho. Nossa, 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 nossa. Calma, tem que colocar ele aqui. Calma aí. Vamos fazer aqui uma coisa antes. Eu queria dar um upgrade nele. Deixa. Ó, level 12, 410. Level 11, 290. Secreto. Ainda mais forte. Ó, ó. E aí? E aí, irmão? Qual que você acha mais bonito? O qual que eu acho mais bonito? Uhum. Ah, deixa eu ver aqui. Calma. Tirando os efeitos. Ah, mano. Você acha mais ou menos? Eu acho o Itachi. Ah, claro, né? É, o Itachi. Porque o Itachi não tem como, mano. O Itachi é muito top. Mas se liga. Isso, é colocar o seu pra bater junto com o meu. Aí já até acabou aqui. Tá, o Supremo aqui, ele dá 6 tapas. Vamos ver como é que é o Itachi. Nossa, não liguei o Itachi. Calma. Tava desabilitado, velho. Nossa, agora foi de F. Vamos ter que testar aqui de novo. Porque eu nem testei direito. E eu posso até evoluir ele. Vamos fazer uma coisa aqui. Antes da gente bater ele no NPC pra testar e tal. Eu quero vir aqui, ó. Beleza. Vamos colocar level máximo aqui, mano. O Nagato. Ele dá 1,6 bilhões. Aqui dá 1,2 bilhões. Só que o Shine dele dá 2,2 bilhões. E a daqui é. É. O Shine secreto é sempre mais forte. Mas não tem como. O Supremo é mais fácil da gente fazer aqui. Então vamos ver aqui, ó. Ele deu 1 tapa. 2 tapa. 3 tapa, ó. Eu acho que vai ser 6 tapas, ó. 6 tapas. Do jeito que eu falei. 5, 6. 6 tapa. Vamos ver como é que é o Itachi dele. Ah, o Materas na espada. É. Calma. Da hora. Da hora. Eu pensei que ia ser só o corte. Mas você viu como é que é a animação dele? Ué, o que é isso daqui na mão dele? Eu não consegui ver, não. Por que tem um negócio ali na mão dele? O que é esse negócio aqui na mão dele, rapaziada? Comenta embaixo, velho. Porque eu não sei o que é esse negócio na mão dele, não. Você viu o negócio aqui na mão dele? Não. Só o meu tava ativado. Nossa. Não, mas tem um negócio aqui na mão dele, ó. Tem tipo uma lua. Ué, tem uma lua aí na mão dele. Não sei se vocês perceberam. Mas eu não sei o que é essa lua aqui, não. Oxi. Que negócio bugado, velho. Só se ele tiver, sei lá, uma marca de nascença aí, pode ser. Vamos comparar os dois aqui, ó. Vamos upar um pouquinho aqui o meu Sasuke. Só pra ele dar um level ali igualar com os outros, ó. Eu vou aqui até o 12. 12 não, acho que eu vou evoluir um pouquinho mais, hein. Vamos colocar alguns personagens aqui só pra tentar evoluir ele. Colocar aqui os lendários também que eu peguei. E vai pro level 17 assim, calma. 16 também. Não quero pra ele ir pouco level. Level 13, vai. Level 13 acho que ele vai ficar ali. Nível de força. É, acho que dá pra gente evoluir mais um pouquinho. Aqui, ó. 14. 14 acho que vai agora, né? 410, 410. Tá, os dois aqui dando 410. Vamos ver como é que é o ultimate dos dois? Porque eu nem testei o Nagato também. Só pra ver o ultimate. O do Nagato acho bravo. O ultimate do Nagato? Caraca, o do Nagato não tinha visto não. Vamos ver aqui, ó. O Sasuke uta primeiro. É, mas os dois ali não tem como, vai derrotar ele rápido. Eu preciso testar com o Madara 1. Cheguei no Madara porque eu preciso testar no Madara porque eu quero muito ver a ult dos dois. Ó, vamos esperar ele chegar aqui, beleza? Agora vou os dois. Infelizmente, o Sasuke eu não sei o que aconteceu aqui com ele. O que? É, porque tem um sinal ali na mão dele. Ah, então eu não sei, ó. Ó, nossa, olha a ult. Nossa, ficou meio bugada aqui essa ult do Nagato, não? Você viu o que? Acho que é por causa do Sasuke. Eu acho que é por causa do Sasuke que ele bugou ali o Nagato. Acho que bugou a animação dele ali, ó. Se liga. Ó lá, ó. Beleza. Nossa, ele puxa muito bloco, velho. Acabou os blocos, na real. Nossa, é muito zika. Muito zika. Mas aqui, ó. Vamos equipar ele aqui, o Nagato, lógico. Vamos deixar só o nosso Sasuke. Vamos testar ali no Orochimaru que tá aqui. Porque eu acho assim, que o Sasuke, ele tem uma animação bem top. Só que o que eu realmente queria ver é o Shine dele. Porque o Shine dele deve tá zika. E eu vou trazer o Shine dele aqui pra vocês, rapaziada. Então se inscreva no canal e deixa o likezão aí, beleza? Parece que ele faz ali um ataque usando o Susanon. Não, mano. A materace dele, né? Ele coloca a materace na espada. Ele dá um corte. Depois ele dá um mortal dando 360. E taca vários, tipo, a materace aqui pelo mapa. É um ataque muito top, na minha opinião. O que que você achou? Tinha. Você achou bonitinha? Uhum. Então, ó. É zika, é zika, ó. Quer ver? Ó. Vamos ver a última vez aqui, ó. Ele coloca a materace na espada. O negócio da espada é maneiro. Aí ele dá o corte. Ele dá um pulo. Taca na materace nem tudo. Não, velho. Não é bonitinha, não é bonitona. É bonitona. É, tudo dark. Então. Uma coisa que eu não percebi aqui é o quanto de dano ele dá na ult dele, né? Então, olha só. No tapa aqui, ele dá 922, tá? E agora na ult completa, eu quero ver quanto de dano ele dá, ó. Vamos ver aqui. Ele dá o corte, deu 3k. E depois deu vários de 339, se eu não me engano. 13k, a ult dele é boa. É muito boa. Muito, muito boa. Ele meio que dá 2 tapa, né? Na ult. Porque assim... Não, não. Na real, vários, né? Porque o primeiro foi o corte, que ele dá bastante dano. Depois que ele dá o mortal, que ele fica dando uma sequência ali de uns 339, assim, de dano. É fraco. É mais fraco que o tapa dele. Só que isso daqui, se acontecer um critical, vai dar, tipo, bem mais dano. E tem, tipo, mais sorte de dar um critical aqui, ó. Vamos ver de novo. Ele dá o corte. Ó lá, ele deu o corte, deu 3k. E depois, ó, vários de 339, se eu não me engano. E eu curti ele demais. Eu curti, só que do mesmo jeito. Eu quero ver ele shiny. Não tem como. Eu vou em busca do shiny aqui pra vocês. Do Sasuke Supremo shiny, beleza? Mas deixa muito like, tá bom? Se inscreva no canal. Então esse foi o vídeo. Falou. Até o próximo vídeo.